E mais de 100 médicos pretendem suspender os atendimentos não emergenciais e as cirurgias eletivas. Isso está acontecendo no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, a partir de hoje. Os atendimentos de urgência e emergência continuam. Segundo o Corpo Clínico, o motivo é a falta de pagamento aos médicos que estão há quase 7 meses sem receber. Além disso, a direção do Corpo Clínico disse que os atrasos desses pagamentos acontecem já há 7 meses. A Secretaria de Estado da Saúde esclarece que não há atrasos de repasse por parte do Governo do Estado para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. E a Secretaria de Saúde, a secretária Odília Waldrich, falou que o recurso vindo do Ministério da Saúde é destinado para o custeio de procedimentos médicos do hospital e não para pagamento de funcionários.